O trabalhista Kevin Rudd volta a ser o primeiro-ministro da Austrália após três anos longe do cargo. Ele prestou juramento nesta quinta-feira ocupando o posto que havia perdido para a rival dentro do próprio partido, Julia Gillard. Gillard, primeira mulher a se tornar chefe de governo no país, anunciou a renúncia na quarta-feira depois de uma derrota em uma votação de confiança entre os parlamentares trabalhistas. A disputa aconteceu há menos de três meses das eleições gerais de 14 de setembro, o que, segundo as pesquisas, devem terminar com uma ampla vitória do conservador Tony Abbott. A popularidade dos trabalhistas está em queda, mas Rudd, que em 2007 acabou com uma década de poder conservador, ainda tem prestígio entre o eleitorado e sua nomeação pode render pontos ao partido.